Eu quero que vocês sigam o que eu compartilharei com vocês nessa apresentação e eu prometo a vocês, prometo que irá elevar as suas operações no mercado. Vamos cobrir, faça isso agora para parar de perder. E eu prometo a vocês que o que eu compartilharei com vocês, se você conseguir fazer isso, você verá uma diferença material em como você seleciona os seus trades. Verá uma diferença grande na consistência estatística de trades sólidos vindo desta fórmula que eu compartilho com vocês hoje. Isso é como um teste limitado que eu uso e ensino meus traders a usarem virtualmente em todos os trades. Eu quero que você faça o trade e passe ele pelo que eu chamo do teste PCT. É um teste limitado para determinar se o seu trade tem qualidades sólidas e probabilidades sólidas. O P é para a posição. Se estamos comprando, quero que a posição seja positiva. Não quero que a posição seja negativa. A cor é o C. Eu quero operar com a cor dominante. Não quero operar contra a cor dominante, contra o time ganhador. Eu quero operar com o time ganhador, sem a cor. A tendência. Eu quero operar com a tendência atual, com o movimento atual. Como eu termino a tendência simples? Com a média móvel de 20 períodos. Ela revela a tendência. Se ela está subindo, a tendência está ascendente. Se está descendo, a tendência está para baixo.